Item de número 1, processo 48.500.0024.36.2017.85, trata-se do leilão de transmissão número 2 de 2017, cujo objeto é a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente à construção, operação e manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, o SIM. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. Em 23.02.2017, o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos opinou favoravelmente e submeteu a deliberação do Presidente da República para a qualificação no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos, entre outros empreendimentos públicos federais, as instalações de transmissão de energia elétrica, objeto do leilão número 2 de 2017, composto por ondas e lotes de linha, e o subestação é ser realizado no quarto trimestre de 2017. Em 25 de agosto de 2017, a SCT e a Secretaria Executiva de Leilões encaminharam ao TCU o ato justificatório referente ao estudo de viabilidade técnica e econômica e socioambiental dos empreendimentos integrantes do leilão de transmissão número 2 de 2017, totalizando 11 lostes e investimentos estimados em R$ 8,7 bilhões. Na 32ª reunião público-ordinária, realizada em 29 de agosto de 2017, a diretoria da ANEL determinou a instalação de audiência pública 47, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 31 de agosto a 29 de setembro, visando colher subsídio e informações para aperfeiçoamento da proposta digital e anexo do leilão número 2, destinada à contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, referente à construção e operação de manutenção de linhas, transmissão, subestação e demais instalações, integrando a rede básica do sistema delegado nacional, localizado nos estados da Bahia, Ceará, Minas, Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em 16 de 10 e 17, no âmbito do primeiro estágio de acompanhamento do leilão de transmissão, número 2, a Secretaria de Infraestrutura Elétrica do Tribunal de Contas da União encaminhou ao ministro relator do processo TC 025.123.17.3, ministro Haroldo Cedras, relatório com as seguintes propostas. Determinar anel com foco no inciso 2 do artigo 250 do RIT-CU, que diz, Avaliar os principais riscos associados ao lote 11 e a pertinência explicitada e alocá-los em contrato no termo do artigo 23 da Lei nº 8.987.95, que apresente a medida a ser tomada pela agência no caso de materialização desses riscos, encaminhada a este tribunal as conclusões que alcançar junto aos documentos referentes ao segundo estágio de acompanhamento do presente leilão. Em 19 de 10 e 17, foi publicado o Decreto 9.174, que dispõe sobre a qualificação no âmbito do PPI dos empreendimentos que trata a resolução CPPI 11, dentre as quais instalações de transmissão de energia elétrica, objeto do leilão nº 2.17. Em 20 de 10 e 17, a CEL e a SCT analisaram as contribuições encaminhadas na audiência pública nº 47 e recomendaram a aprovação digital, incluindo o objeto, as RAPs e os correspondentes anéis, os texos, bem como já contemplando dispositivos contratuais específicos para observância de eventual determinação do plenário do Tribunal de Contas em face à proposta contida no item 94, o relatório da unidade técnica. A citada nota técnica conjunta CEL e SCT ressaltaram a possibilidade de aprovação da publicação do edital leilão nº 2, antes da manifestação formal do plenário do TCU, dado que os termos do artigo 8º e incisos 1º do parágrafo 1º da instrução nomorativa TCU 2793 estariam sendo observados para os 60 dias, entre a data de encaminhamento do ato justificatório leilão 2 e a data de publicação do correspondente edital. Aduze ainda as áreas técnicas, mesmo que o plenário do TCU, por ocasião da deliberação sobre o primeiro estágio de acompanhamento do leilão nº 2, 17, previsto para o dia 1º de novembro, estabeleça condições adicionais à aquelas recomendadas pela unidade técnica já incorporadas ao edital, o que se admite apenas em hipótese, poderia ainda, anel, aprovar alterações no referido edital e republicá-lo com antecedência mínimo de 30 dias, data da realização do sertão marcada para o dia 15 de dezembro, conforme exigido para o artigo 21, parágrafo 4º da Lei nº 8666. Em 23 de dezembro, dia 17, a Procuradoria Federal concluiu que a minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 2 encontram-se juridicamente adequado, estando em condições de ser submetida e aprovadas pela ANEL. É o relatório. Procuradoria? Procuradoria, reitero o parecer 490, 2017, opinando pela legalidade da minuta do edital de leilão de transmissão 2, 2017, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A sessão pública do leilão será coordenada pela senhora e conduzida pela B3SA Brasil Bolsa Balcão, em 15 de dezembro de 17, às 10h, na sua sede em São Paulo. Ressalto-se a importância da realização desse certame antes daquela estabelecida no leilão A-6, 17, previsto para 20 de dezembro de 17, devido à definição da contratação de empreendimentos e transmissão que atenderão ao esclarecimento de energia oriundo dos empreendimentos de geração vencedores referidos ao certame. As concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão serão feitas em até 11 lotes, cujos empreendimentos estão discriminados a seguir, juntamente, bom, primeiro, com o prazo de entrada e operação comercial das instalações de transmissão, b, o valor global dos investimentos estimado para a implantação e instalação de transmissão de cerca de R$ 8,7 bilhões, com os devidos ajustes decorrendo das contribuições da AP 4717 e as máximas receitas anuais permitivas, a AP máximo, e também o número de emprego direto a ser gerado durante a construção. Então, os lotes que estão aí compostos são o lote 1, no estado do Paraná, com as linhas 525 KV, vai por uma ponta grossa, circuito 1 e 2, com 170 e 168 quilômetros, respectivamente, a linha 500 KV, ponta grossa, Bates, também circuito 1 e 52, todos os circuitos simples, 104 quilômetros e 96 quilômetros, as linhas 230, ponta grossa, São Mateus, ponta grossa, ponta grossa Sul, areia, Guarapuava, Oeste, Irati, Norte, ponta grossa, União da Vitória, São Mateus, Sul, areia, União da Vitória e as subestações, ponta grossa, 525, 230, com 224 MVA, as subestações, 230, 138, Castro, com 50 MVA, Guarapuava, Oeste, com 50 MVA, Irati, Norte, com 50 MVA e União da Vitória, Norte, com 50 MVA. Um trecho de linha 230 KV, entre o seccionamento 230, Crassel, ponta grossa, com... e a subestação ponta grossa, com 18,6 quilômetros. Um trecho de LT, 230, com seccionamento 230, areia, ponta grossa e subestação ponta grossa. Norte, trecho de LT, 230, seccionamento LT, Crassel, ponta grossa, Norte e ASE, Castro, Norte, com 14 quilômetros, circuito duplo. Um trecho de linha 230 KV, seccionamento LT, 230, areia, ponta grossa, Norte e Guarapuava, Oeste, com um circuito duplo, com 262 quilômetros. Um trecho de LT 230, entre o seccionamento da LT 230, areia, ponta grossa, Norte, SE, Irati, Norte, com dois circuitos duplo, de um quilômetro. E essa daí é uma RAP, um valor de R$ 355 mil e R$ 400 mil, um emprego direto de R$ 4 mil. O lote 2 composto, no Piauí, Ceará, as linhas de 500 KV, Parnaíba 3, Tianguá, 2, com 101 quilômetros, e as linhas de 230, Acaraú 2, Acaraú 3, Ibiapina 2, Tianguá 2, Ibiapina 2, Piripiri, Teresina. As substações 500 KV, 230 Tianguá e também a 500 KV, 230, 138, Parnaíba 3. A substação 500 KV, 230 Acaraú 3, os três de linha, 500 KV, circuncionamento de 500 KV, Teresina 2, Sobral 2, circuito 2 e a substação Tianguá 2. Dois circuitos simples de 24 quilômetros. Um RAP máximo de R$ 182.271.000, emprego da ordem de R$ 2.085.000. O lote 3, no estado do Pará de Tocantins, as linhas de 500 KV, Xinguá, Serra Pelada, circuito 1 e 2, Serra Pelada, Miracema, circuito 1 e 2, Serra Pelada e Itacaíu, circuito 1. E a substação 500 KV, Serra Pelada, com a RAP de 487.145.000 e 5.560 empregos diretos. O lote 4, composto pelas instalações do estado do Abaí e Tocantins, das linhas 500 KV, Miracema, Gilboés 2, circuito 3, e LT 500 KV, Gilboés 2, Barreiras 2, circuito 2. É uma RAP de R$ 236.079.000, com 2.691 empregos diretos. O lote 5, no Rio Grande do Norte, a subestação 500 KV 230 A, SU 3, o terceiro e o quarto banco de transformação, uma RAP da ordem de R$ 31.332.000, uma RAP máximo de 553 empregos diretos. O lote 6, composto pelas instalações do estado do Paraíba e Ceará, a linha de 500 KV Santa Luzia 2, Campina Grande 3, Santa Luzia 2, Milagres 2, e a subestação de 500 KV Santa Luzia 2, a RAP máximo de R$ 103.400.000,00, R$ 1.168.000,00, empregos diretos. O lote 7, no estado de Minas Gerais, a linha 500 KV Governador Valadares 6, Mutum 2, Mutum, circuito 2. É uma RAP máximo de R$ 49.888.000,00, 553 empregos diretos. O lote 8, também no estado de Minas Gerais, a linha 500 KV Presidente Juscelino Itabira 5, circuito 2, 189 km, uma RAP máxima de R$ 51.128.567 empregos diretos. O lote 9, composto pelas seguintes instalações do estado da Bahia, a subestação 230-138 KV Itabuna 3, com três transformadores de 150 NVA. O trecho da LT, em 230, entre o seccionamento da LT, 230, funil Itapebi, circuito 2 e a subestação Itabuna 3, com um circuito duplo de 25 km, com R$ 17.430.000,00, de RAP massa e 304 empregos diretos previstos. O lote 10, composto pelas instalações do estado do Pernambuco, na subestação 230-69 KV, Lagoa do Carro, dois transformadores de 150 NVA, e um trecho, um seccionamento no trecho da LT 230, entre o seccionamento da LT 230 KV Pauferro, Cotemina 1, circuito 1, e a subestação Itabuna 3, com dois circuitos de 11,25 km, um circuito duplo com R$ 12.141.000,00, de RAP e 204 empregos diretos. E, por último, o lote 11, composto pelas seguintes instalações do estado do Pernambuco, a subestação 230-69 Fiat seccionadora, com dois transformadores de 150 NVA, uma RAP massa de R$ 8.559.149.000,00 em emprego direto. Então, esse leilão varia os empreendimentos de 32 a 60 meses para a sua construção, o investimento total previsto em torno de R$ 8.700.000,00, e a RAP máxima em R$ 1.534.000,00, além de uma geração prevista de R$ 17.800.000,00 em emprego. E serão implantados aproximadamente 4.919 km de linha de transmissão e 10,41 GB VA de capacidade de subestação. visando mitigar os riscos adicionais da transmissora para assagrar vencedor do lote 11, constituído pela subestação 230 Fiat seccionadora, com dois transformadores de 150 NVA. A ampliação, o qual depende da conclusão da LT Pau Ferro Fiat seccionadora, de responsabilidade do consumidor livre Fiat, foram inseridas disposições específicas na minuta correspondente ao contrato de concessão, em consonância com a proposta de determinação encaminhada pela unidade técnica do TCUI, ao ministro relator do processo TC 025-123-2017-3, de modo a contar de prazo de implantação da instalação de ampliação da subestação Fiat seccionadora, ocorra a partir da data prevista para entrar na operação da LT 230 Pau Ferro Fiat seccionadora, ou seja, 30 de setembro de 2018, sendo que tal evento condição resolutiva do contrato de concessão relativa ao lote 11, leilão número 217. E no curso da audiência pública 47, foram recebidas 265 contribuições, orientando 33 agentes ou instituições. As contribuições e as correspondências justificativas de seus atos, autores, bem como os exames e as considerações contra a pertinência ou a aceitabilidade estão detalhadas e estão apresentadas no relatório de análise das contribuições, que acompanha a nota técnica em conjunto 28 da CEL-SCT. E as sugestões de aprimoramento, aceito ou parcialmente aceito, tratam basicamente os seguintes pontos. Adequações textuais, esclarecimento e complementação de informações técnicas, alterações nas condições de qualificação econômica financeira. E essas principais inovações, além dessas alterações comentadas nesse voto, o edital e os respectivos anexos ao leilão 2, de 17, apresentam outras importantes inovações e procedimentos e condições relativamente a certames anteriores, dos quais destaca o seguinte. A inserção da seção 10.9, que trata da qualificação técnica de item que torna dispensável a apresentação dos seguintes documentos. Para empresas que sejam questionarem a transmissão do contrato e concessão assinado nos últimos 36 meses, seja o controlador de empresas na condição do item 1. E esse item 1 e 2, aplica-se o consórcio que tenha sua composição em empresas que atendam desde que a sua participação total seja maior ou igual a 50% do consórcio. E a exclusão do seguinte anexo dos leilões. Do edital, desculpe. Anexo 2, modelo do contrato e prestação de serviço por transmissão, o CPST. E o anexo 3, o modelo do CUSTE. O estabelecimento no edital de que o prazo para apresentação da garantia de fiel cumprimento e consequente dado de assinatura do contrato e concessão poderá ser provada a critério da CEL mediante solicitação justificativa adjudicatória por até 60 dias sem prejuízo da data de entrada da operação comercial estabelecida no edital. A exclusão do apêndice H, carta de instituição financeira e entidade financeira declarando que analisou o plano de negócio e o apêndice 1, carta de empresa e auditoria independente registrada no órgão competente declarando que analisou o plano de negócio. Diferentemente do propósito na audiência PUC 47, garantia de fiel cumprimento permanece no patamar de 5% do valor previsto no investimento para cada lote. O aumento do prazo para afirmar o CPST com o INS de 60 para 90 dias e o ajuste das condições da primeira subcláusula da cláusula 7 no anexo 5 das minutos de contrato e concessão dos 11 lotes e da tabela do item 5.6 do edital. Nova redação para a descrição da taxa referencial do mercado. A constante alfa passa a ter o valor de zero e na tabela do anexo 5 os valores da TRM e spread S2 e para a constante alfa. Introdução da assinatura digital para os contratos de concessão e alteração das condições de qualificação econômica e financeira com a redução dos índices de liquidez geral e corrente geral LC LG de 05 para 02 a semelhança do praticado nos leilões de geração mantidas exigentes da comprovação de PL e menos. É porque nós estávamos de geração de um jeito de transmissão ou outro então nós estamos uniformizando isso daí. E os principais marcos do leilão então a publicação do edital será prevista no dia 27 do 10 a sessão presencial no dia 15 do 12 é uma sexta-feira previsão da homologação do leilão no dia 20 do 2 e assinatura dos contratos previstos para o dia 9 do 3 de 18 então com base em tal exposição considerando que quando o processo em tela eu volto por aprovar o edital do leilão número 2 de 17 incluindo o objeto das RAPS e os anexos correspondentes aos 11 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 15 de dezembro de 17 na sede da B3SA nos termos do aviso de licitação em anexo visando contratar a concessão para prestação de serviços por transmissão de energia elétrica nos estados do Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Tocantins é o voto. Em discussão? Aqui, juroso, você aumentou o prazo lá para a ONS de 60 para 90 dias, mas continua sem aquela previsão não, tá, aquela previsão ela vai ter impacto no leilão de geração, que também estava com 60 dias naquele edital em consulta pública. tá ok. Ok, então em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão 2, 2017, Anel, incluindo o objeto da receita anual permitida, RAP, e os anexos técnicos correspondentes a 11 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica, concessão pública em 15 de dezembro de 2017, na sede da B3SA, nos termos do aviso de licitação e anexo, visando contratar concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. Próximo item. . . . . . . . . Obrigado.